Oi gente, tudo bom com vocês? Bom meus amores, já tô aqui com a minha base vazia E a gente vai tá aqui começando pela animação Vocês sabem que eu amo colocar aqui essa animaçãozinha grátis Porque ela é muito bonitinha E é claro gente, que eu vou também tá mostrando aqui pra vocês A construção do corpinho que eu uso Caso vocês realmente tenham interesse em fazer aqui o personagem idêntico ao meu Algumas pessoas perguntam aqui a configuração do meu corpinho Inclusive também que nas pernas eu não uso nenhuma, tá gente? Eu fico aqui, no caso a perninha padrão E aqui os bracinhos, eu uso os bracinhos da mulher, tá? Agora a gente vai tá vindo aqui em acessórios E o primeiro item que a gente vai tá usando vai ser esse chapéuzinho de morango Que eu vou ensinar vocês a pegar agora Então vamos lá gente, vai ser nesse mapa aqui Vai ser muito fácil de pegar E eu vou tá ensinando vocês aí, tá bom? Então entra aí, vai ter no comentário fixado Entrando aqui no jogo, o que a gente precisa, né? Vamos tá procurando aqui o local de OGC, ó Tá aqui, então o chapéuzinho de morango Ele tá aqui do ladinho, olha só E aí a missão aqui tá falando que a gente precisa ir pro mundo de iogurte E completar a missão lá O mundo de iogurte, gente, é esse aqui, esse portalzinho aqui Só que pra entrar vocês precisam aí ter o nível 25 Pra subir de nível aqui nesse jogo, gente Se aparecer isso aqui, clica no xzinho, tá? Pra subir de nível aqui nesse jogo Vocês precisam coletar essas frutinhas aqui Quando vocês forem coletando essas frutinhas Vocês vão estar ganhando XP Então sobe aí pelo menos até o nível 25 Pra vocês conseguirem tá desbloqueando aqui esse portal Depois disso, vamos tá entrando aqui Pra tá completando essa missão Eita, cliquei aqui sem querer Mas olha só gente, entra aqui no portalzinho Chegando aqui do outro lado já é um mundo totalmente diferente A gente também pode ver aqui, olha só o item E aqui mostra a missão, tá vendo? A missão vocês vão tá clicando aqui, ó Nesse símbolo de interrogação Vamos tá procurando aqui essa missão Dentre várias outras, tá gente? Vai ser essa aqui A missão aqui, ó, coletar mil moranguinhos E presta atenção gente, a minha missão bugou Talvez aconteça com vocês, né? Então olha só, vou mostrar aqui pra vocês Que eu vou tá coletando esses moranguinhos E a missão não vai estar contando pra mim, né? Então vocês vão acabar saindo do jogo, né? A gente reiniciando, fazendo tudo o que for aí E vai continuar bugado No meu caso, gente, a única coisa que resolveu Foi tá fazendo aí um rebirth Que é o quê? Clicando lá naquela opçãozinha Quando você meio que zer o jogo, né? Então vocês conseguem tá refazendo aí Então olha só gente Não subia aqui de jeito nenhum o progresso da missão Então se aquela missão não completar Vocês não vão conseguir tá pegando aí esse baldinho, né? Esse chapéuzinho aqui de moranguinhos E aí depois de um tempo aqui Quando eu tive que fazer o rebirth, né? Ou seja, perder meu progresso e começar de novo Eu subi até o nível 25 novamente Desbloqueei o mundo de iogurte E aí sim voltei aqui pra tá fazendo essa missão E aí sim começou a contar Vocês podem ver que eu tô até um pouquinho mais lenta, né? Porque eu perdi todo o meu progresso E aí como a missão desse moranguinhos aqui, gente Desse chapéuzinho de morango É chegar aí no nível... É, no nível não, né? Coletar aí mil moranguinhos Vocês podem tá acompanhando mais mesmo ele, gente Pelo cantinho da tela Onde tem aquela listrinha vermelha Quando ele chegar nos mil Significa que você já coletou mil moranguinhos E aí no caso vocês vão meio que já zerar esse mapa aqui Porque o máximo é mil de cada um, tá? Mas depois de um tempinho, olha só Eu tava chegando ali no mil Cheguei E aí se a gente entrar aqui, ó Na missão a gente consegue ver Que eu já consegui completar E aí depois de clicar em reivindicar Vocês vão tá conseguindo, olha só, gente Pegar o chapéuzinho de morango de vocês Totalmente de graça, gente Então aproveita, é um item muito fácil Tem muito estoque E eu sei que vocês vão conseguir pegar E aí prontinho Depois de pegar aqui o chapéuzinho A gente vai tá continuando aqui A fazer a nossa skin de morango, né, gente? Então vamos lá Aqui no rosto vocês podem usar o que vocês quiserem Só que o que eu vou fazer agora É mudar o meu rostinho clássico Vocês sabem que eu sou apaixonada Nesse rostinho aqui de linguinho Eu acho ele muito fofinho Então eu vou tá usando ele aqui também Aqui no cabelo, gente Vocês vão ter duas opções de cabelos, né? Vai ser esse primeiro cabelinho aqui Que eu já ensinei vocês a pegar aqui no canal Que ainda tá disponível, tá, gente? Então vocês podem usar esse Ou então Esse outro aqui Que é um cabelinho marrom Os dois vão tá passando aí no card Pra você pegar, gente Então vai lá no vídeo Corre rapidinho e pega Pra gente fazer essa skin Agora a gente vai continuar Vindo aqui em camisas clássicas E a t-shirt que a gente vai tá usando Vai ser essa aqui Que é uma t-shirt de moranguinho, tá? Então vocês vão tá tirando print dessa tela Vão recortar aí somente a t-shirt E vai tá fazendo upload no Roblox Se você não sabe fazer upload no Roblox Também vai ter um vídeo aí no comentário fixado, tá bom? Então todos os vídeos que eu citei Vai tá no comentário fixado Ensinando a pegar o cabelo E ensinando também A tá fazendo upload dessa t-shirt Então vamos lá, gente Tem duas opções aqui Que vocês podem fazer primeiramente, né? A gente vai tá mudando aqui A cor do tronco Somente é pra uma cor Então vocês podem vir aqui no vermelho E puxar um vermelhinho mais próximo Dessa t-shirt que a gente tá usando, tá? Ou então, gente Se você tiver aí alguma outra roupinha, né? Você pode tá usando também Eu tô fazendo essa opção aqui Pra quem realmente não quer gastar Nenhum Roblox Então a cor do tronco Ela fica assim Esse vermelhinho mais próximo E aí vocês tem duas opções Aqui no braço esquerdo E no braço direito Vocês podem colocar uma cor totalmente branca, né? Porque ali do lado da blusinha Tem uma parte branca Ou se vocês quiserem Vocês também podem colocar tudo vermelhinho, né? Clica aqui no vermelho E puxa mais um pouquinho Pra perto do vermelho Perto daqui, gente Da t-shirt Pra ficar combinando bem bonitinho E aí fica assim, né? Vocês também podem tá colocando aquela colher vermelha, gente Que eu também já ensinei vocês a pegar aí Nos outros vídeos E aí nossa skin Ela fica assim Se vocês colocarem a colher vermelha nas costas Vai ficar um item ainda É um lookzinho bem mais vermelhinho, né, gente? Mas enfim Fica aí da escolha de vocês Se vocês quiserem também Estequinha e acessórios de rosto Se vocês tiverem algum item de Robux Ou algum item grátis que você pegou Você pode tá usando também No meu caso eu vou tá colocando aqui Essa bochechinha aqui É de vergonha, né, gente? Porque eu acho que ela fica muito bonitinha Um item de Robux Que eu comprei há muito tempo Mas óbvio que não é obrigatório Vocês terem isso aí, tá bom? Mas enfim, gente No finalzinho Nossa skin fica desse jeito Aproveita e a gente pega Esse chapéuzinho que ainda tá disponível E também esses dois cabelinhos Que eu citei pra vocês Que ainda tem bastante estoque dele Então passa no vídeo que eu citei pra vocês E pega todos esses itens Mas enfim, meus amores É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo